Em 5 segundos está começando o programa mais aleatório da internet. Senhoras e senhores, está no ar, Shadow em NVP. É isso aí, meus amigos. Está se iniciando mais um episódio aqui do Shadow em NVP. Como vocês estão, meus amigos? Bem, eu espero que vocês tenham curtido o primeiro episódio. Estou vendo o feedback de vocês a respeito de tudo que aconteceu por lá. E nesse segundo episódio, com certeza será um episódio interessante, porque eu vou comentar mais a respeito daqueles carrinhas que gostam de vender uns cursinhos para iludir vários jovens e alguns caras caentes por aí. Tanto fora, quanto dentro do meio da Red Pill. Que nós sabemos que existe com uma certa frequência, meus amigos. E isso realmente é preocupante, cara. Porque realmente tem muitas pessoas, muitos carinhas, melhor dizendo, estão caindo na ladainha desses malucos. Então realmente é algo que precisa ser levantado por aí. E eu quero aproveitar esse episódio para focar nisso. Portanto, se vocês curtiam, já dão um like para ajudar e comente também para saber o que vocês estão achando do meu programa, beleza? E aproveite também e ajude outros produtores de conteúdos que tem aqui no Nova Vertente. Seja o Enane, o Ratão, o Peçanha e de outros que estão aí mostrando um excelente programa através das suas opiniões. Então dá uma forcinha para todo mundo, tanto nesse canal quanto no outro, para dar uma ajudada, galera. Afinal, temos que nos ajudar uns aos outros. Bem, é isso daí. Vamos começar o episódio. Afinal, o Shadow em NVP começa agora. Você está ouvindo o Shadow em NVP. Bem, vamos focar no programa e... E aí 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 Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau 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 pesado pelas mulheres com uma simples metodologia o cara já começa desse jeito ele oferecendo um jeito incrível já que ele fez 5.000 homens a nunca mais serem invisíveis ai meu amigo vai vir bomba cara se prepare ele passou aqui alguns pontos né para convencer as nossas pessoas como comprar o curso dele e vamos dar uma olhada no primeiro ponto conseguir muitas mulheres ou a mulher que você quiser já começou daquele jeito cara ah meu amigo já começou daquele jeito putz meu amigo agora sim velho conseguir muitas mulheres cara é por mais que os ouvintes realmente tem muitos que tem um traquejo social e gostaria de ter contato uma garota eu acho que vocês não estão muito afim de pegar várias mulheres assim eu acho que uma outra ou de vez em quando é mais tranquilo para vocês pelo menos é esse o parâmetro que eu sinto através dos grupos dos canais por aí underground que fala de reggae pill essas coisas mas isso eu tô pegando um público que é mais filtrado ou seja público que sabe consumir bem reggae pill e não bitola além de fazer outras coisas do que se preocupar com mulher ou ficar falando de mulher 24 horas eu acho que vocês são mais tranquilos pode ser que para outros casos que são mais desesperados pense em conseguir mulher toda hora cara mas toda hora mesmo e esse lance que conseguir a mulher que você quiser isso aí já é a primeira mentira mano é como eu falei anteriormente esse lance de um cara sei lá nota 5 não vai conseguir pegar qualquer mulher e aquele quiser mano você tá que sacanagem o cara que será que pegar uma mulher bonitinha que pode ser tanto uma nota 7 7 e meio mais ou menos já tem dificuldades para conseguir imagina uma mulher nota 8 nota 9 e uma nota 10 velho é pior ainda então esse lance de você conseguir a mulher que você quiser é mano não é assim que funciona a não ser que você seja um cara naturalmente sociável e tem uma ótima beleza velho aí você pode até ter um parâmetro para conseguir uma mulher que você deseja só que na realidade brasileira velho tá bem aquém disso e você sabe bem disso é ponto número 2 você irá eliminar a sua timidez e o seu medo de ser rejeitado por todos bom esse lance de timidez ok realmente tem muitos caras que como eu falei anteriormente tem um problema de traquejo social muitas vezes quando fala timidez os caras associa mais com mulheres com relacionamento amoroso essas coisas do tipo mas nós sabemos que isso vale até mesmo para você conversar com as pessoas seja com seus vizinhos com seus colegas de trabalho com o pessoal da sua escola da sua faculdade enfim tem muito cara que não consegue uma interação com uma pessoa e é uma coisa que realmente cara tá crescendo muito com os anos para cá mano e é preocupante isso eu sou da mesma visão que o enani tem cara você tem que dar bom dia boa tarde para as pessoas não fica querendo montar um mega script do que você deve falar com uma pessoa você tem que falar de uma forma intelectual que você tem que utilizar no seu dia a dia não precisa disso velho conversa básico não seja muito que responder no sim do não não responda as coisas com uma palavra muito uma frase simples e tenta dialogar além disso então tenta fazer sempre nesse naipe e esse lance de medo cara é foda eu realmente já tive isso daí quando eu tava no ensino médio mano até mesmo na época que eu fazia faculdade então é meio travado apesar que hoje em dia eu não tenho tanta timidez assim na verdade que eu sou muito de não interagir com as pessoas mas é mais porque eu não quero porque será mano hoje em dia as pessoas estão muito com os papos muito chatos algo do tipo claro se uma pessoa puxar conversa comigo eu vou interagir de fazer uma coisa boa tranquilo e tal mas se eu vejo uma pessoa que não tem muito um papo do que me interessa outras coisas que não fica falando de BBB de Globo essas porcarias aí cara fica difícil mano é como o pessoal chama de papo chimpa entendeu então esse lance de eliminar timidez e medo ok o problema que o cara fala mais no sentido amoroso ao invés de ser mais amplo o assunto mas enfim ponto número três você ia aprender a se comunicar melhor e saber o que falar seja pessoalmente online tá aprender sobre isso legal mas é o mesmo problema do número dois que é o lance de você aprender mais por causa de interesses amorosos tem que ser em qualquer ocasião que não seja relacionado a mulheres entendeu e muitos caras que vão aprender o curso vai focar mais só naquilo não vai perceber a respeito dos outros pontos que eu citei mas o ponto três não é tão desconexo assim ponto número quatro você vai aprender a habilidade de se conectar profundamente com uma mulher e fazer ela ficar viciada em você ah meu Deus que mentira da porra velho ah velho a habilidade se conectar profundamente com uma mulher velho sabe como você vai se conectar profundamente meu amigo você tendo grana você tendo bons status você sendo bonito aí você vai se conectar muito bem com essa mulher e fazer ela ficar viciada em você mano se acha que é tão simples assim mano é que eu falei mais uma vez não serão todos os caras que terão esse privilégio de fazer um monte de mulheres correrem atrás de você e olha lá né velho se for mina interesseira velho é pior ainda então esse ponto quatro cara já acho fantasioso mas enfim vou comentando aí que vocês vão achando esses pontos ouvintes ponto número cinco você ia aprender assim comigo não pera aí deixa eu voltar aqui a mano eu não acredito nisso vocês acreditam que o cara repetiu ponto três e ponto cinco velho mano se você é um cara que é um produtor e oferece um curso que você faz o seu jabá o seu marketing por aí e você comete um erro juvenil entre repetiu o número três e com o número cinco cara pelo amor de deus né cara aí o cara cometeu essa garrafa aqui no site mas então vamos pular porque é o ponto três só que ele repetiu no cinco para quem não entendeu então vamos para o ponto número seis que é simplesmente assim você ia aprender a ter comportamentos picantes se vestir melhor e melhorar o seu perfil nas redes sociais se tornando um cara muito mais atraente para todas elas mais uma vez falo que é por motivo por causa de mulher você tem que fazer as coisas por você cara se mulher ou um grupo se interessar pela tua pessoa é apenas consequência a partir do momento que você não tá fazendo as coisas para tua pessoa para tua autoestima aí você tá indo para o caminho errado cara sinceramente esse bagulho de ter comportamentos picantes cara você acha que vai seduzir uma mulher simplesmente assim cara se você tiver os outros três pontos que eu citei que é grana status e beleza aí você vai conseguir cara agora se você não possui esses três pontos ou tiver faltando dois deles por exemplo você já se fodeu cara vamos ser realistas aqui e o ponto sete vai aprender a dar não pera aí não pera aí velho espera aí pera aí pera aí não aqui já é sacanagem mano olha o ponto set que ele colocou aqui você vai aprender a dar um sexo para ela que ela nunca mais vai querer saber de outro cara ai porra mano tá de sacanagem comigo mano o cara vai te ensinar até quando você tem que ir para a cama com a menina velho mano ouvintes seja sincero com vocês você já realmente pesquisar como você tem que aprender na hora do vamos ver mano sinceramente eu nunca precisei de uma coisa dessa eu fui na cara na coragem mano tem muito cara que tem muito medo de porra eu não sei beijar bem eu tenho que aprender como fazer isso eu não sei beijar de língua eu não sei como chegar nos finalmentes cara você vai aprendendo nos anos e aceita mesmo velho a vida é assim é aprendizagem é vivendo e aprendendo cara leva isso para a tua vida se não deu certo com a outra mina cara você vai ter outra oportunidade é esse medo esse pânico de ser perfeito na cama ou tendo alguma atitude com uma mulher é que deixa muito cara mano é bitolado relaxem velho não precisa ficar muito traquejado por causa disso agora você precisar que um coach te ensine a fazer o passo a passo mano sei lá velho eu acho isso muito bizarro mano um cara na internet te ensinar como levar uma mulher para a cama mano puta merda mano e é isso que esse cara tentou passar nesses sete pontos para nos convencemos convencemos falei certo convencemos acho que sim enfim para nos convencemos a comprar o cursinho dele aí outros pontos que ele passa fique tranquilo aqui você terá um método que vai te levar do zero absoluto de ser um cara que não está acostumado a pegar mulheres até se tornar um cara extremamente esperto no game e com o entendimento geral da mente feminina cara você pode até perceber algumas nuances por exemplo se uma mulher moderna tiver aquelas características de tatuagem essas coisas além de uma personalidade questionável que ela sei lá tem síndrome de borderline por exemplo aí você cai fora velho aí você percebe agora você tipo conquistar mulher com gatilhos com abordagens com abridores disso e aquilo cara para mim é que é muito complicado mano é que tem caras que realmente acham que esse bagulho de puar essas coisas funcionam eu não sei dizer mano eu acho que é meio furada pelo menos o que eu acho até comenta aí depois porque por mais que tem alguns pontos que são válidos que são coesos os caras acham que qualquer mano pode conseguir isso e não é verdade velho e esse de pegar um cara que tem zero habilidades e fazer ele se tornar um cara atraente um pegador no game afinal o cara castifica a vida como um jogo não funciona assim cara tem caras que vão ser mais naturalmente conseguir isso e outros não vão conseguir nem 20% disso então eu acho isso aí velho totalmente mentiroso entendeu aí outro ponto que esse coach toca mas jamais irão fazer uma mulher ficar louca por você nem que ela faça entregar seus melhores tesouros afinal se um corpo e um rosto bonito e grana são as únicas coisas que você tem para se envolver com uma mulher então você não tem nada eu só acho engraçado que esse coach está falando isso pensar toda hora em mulher e se tirar isso o cara realmente não é nada velho isso que é a maior hipocrisia aí mano mas velho um shape legal um rosto bonito o cara tem status e tem grana cara vai conquistar muita mulher sim velho mas muita mulher mesmo principalmente nos dias atuais então falar que você não vai ter nada pode ser no sentido sentimental tipo você atrair uma mulher emocionalmente ou algo do tipo apesar que hoje em dia cara está complicado né velho porque cada vez as mulheres estão se modernizando porra aí está foda e após ele passar esses pontos tem uns carinhas aqui no whatsapp ou até mesmo do instagram dele que mandou mensagens do tipo boa noite muito obrigado pessoal sem o método de vocês eu achava que não ia conseguir nessa quarta-feira uma coisa inacreditável aconteceu vamos ver o que ele está falando aqui foi que eu encontrei uma amiga no kinder ah mano kinder velho porra velho kinder mano você acha que pegar mina no kinder é uma coisa boa mano aí continua uma amiga do kinder nunca conversamos antes nessa quarta-feira conversamos por horas já marcamos para ficar no natal e no ano novo vocês são fodas obrigado coach ai 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 mulher do kinder você está de sacanagem com minha cara mano mesmo que seja só para pegar mano é muito complicado quem já usou kinder ou esses aplicativos de relacionamento vocês estão ligados mano que se você não é um cara atraente fisicamente e não trabalha de um cargo ou tem um salário muito bom velho você já se fodeu velho essa é a realidade mano eu não estou sendo aqui negativo para vocês ou algo do tipo é a realidade velho apesar que essas conversas de alunos falando que ah não eu fiz isso eu fiz aquilo eu atraí várias mulheres com esses métodos mentira velho mentira os caras são pagos ou os caras combinam em off para colocar no site para convencer o pessoal é sempre assim cara vocês repararam que sempre tem um vídeo ou algum trecho dos caras colocando os alunos falando que vão conseguir se atrair por causa das mulheres por causa dos métodos dos malucos dos coaches que acabam ensinando para eles tentam passar isso mano e eu não acredito nem um pouco nessas conversas então muito cuidado com esses papos por aí e agora sim chegou a parte que todo mundo queria saber quanto é o custo dessa bagaça mano sabe quanto é o custo desse coach mais ou menos aproximadamente 150 reais sim os caras vão gastar 150 reais para pegar a mulher de kinder fazer tudo por mulher imaginar que vai conseguir pegar mais minas através de um mês do que tudo na vida mano tem cara que vai gastar 150 reais por isso mano se você gasta 150 reais nisso vai tomar no meio do seu cu cara na boa vai tomar naquele lugar tem que ser muito otário para fazer isso cara mas muito otário 150 reais velho mano hoje em dia está tudo caiu ao invés de sei lá se você tem um carro uma moto você reservar uma grana para abastecer sua gasolina você comprar comida alimentos para ajudar sua família você juntar essa grana para você sei lá usar grana para algo mais útil ou até mesmo você quer comprar um curso que vai realmente fazer você crescer financeiramente ou algo do tipo que realmente seja uma coisa boa e confiável tem cara que gasta 150 reais para pegar mulher porra cara é inacreditável o nível que cabacice desses caras mano é impressionante e tem muito jovem que cai nessa velho então não seja otário de cair nessa e abre bem o olho de vocês porra esse cara mano porra esse cara velho é intancável mano intancável não sei como o pessoal vai nessa e vamos lá nunca mais fique sem assunto aprenda uma forma fácil e rápida as conversas que realmente vão fazer ela ficar querendo você é mais um daquela porcaria de jogo do texto quer apostar mais de 250 assuntos prontos para você chegar nela e aplicar com segurança nas suas abordagens ah cara é jogo do texto mano vai tomar naquele lugar ô vix mano não caia nessa merda de jogo do texto mano tem um monte de mulher na internet principalmente no twitter que fica zoando esses carinhas que fica com esse jogo do texto mandando um negócio pronto achando que tá arrebentando que tá fazendo as mulheres se interessar por eles mano tem um monte de jovem caindo na conversinha disso velho vai tomar naquele lugar aí o cara continua aqui agora uma nova experiência imensiva de alta definição onde você vai encontrar vários módulos e temas e situações específicas para as mais diversas situações de abordagens além de conteúdos prêmios aí tem vários cursinhos dele aqui regra disso estrutura daquilo como abrir assunto disso e aquilo enfim não vou dar muitos detalhes nunca mais perca oportunidades pra não ter um bom papo aprenda como criar um ambiente extremamente agradável pra ela logo na primeira oportunidade saiba ainda como destruir qualquer insegurança timidez ou ansiedade na hora de falar com a gata vocês repararam que sempre tem um padrão cara eles falam da insegurança das pessoas ansiedade disso como você tem uns métodos pra convencer a ter oportunidade com a mulher na primeira oportunidade e é sempre nessa parte de sedução desenvolvimento pessoal que acaba ocorrendo tudo isso é o mesmo padrão ouvintes aí o que mais eu quero tá oferecendo aqui no site ele tem mentorias né pra avaliar então já viu cara fica com esse bagulho de mentoria ou consultoria por aí você já fica com os olhos abertos e isso não funciona só com esses coaches aí que é de 2015 por aí o mesmo vale pra quem fica usando a redpill pra fazer a cabecinha de vocês pra você ser blackpillado como se tornar um alfa macho sigma não sei o que abra teu olho cara tem caso meio redpill que fica usando essas porra de mentoria vsm essas coisas você tem que tomar cuidado cara e aí o cara finaliza pra mandar os cursinhos dele não perca mais chance com as mulheres por não saber o que falar garanta o seu acesso agora e tudo isso por apenas vamos ver tem vários pacotes cara primeiro pacote 300 reais nossa senhora 300 pau cara mano gastar 300 reais disso aí mano tá maluco e tem mais segundo pacote 400 reais mano com bônus ainda 400 reais o cara gasta num custo desse velho puta merda mano mano eu não sei o que esses caras tem na cabeça mano sinceramente ah não velho olha o terceiro pacote que vem com os três bônus por aí 600 reais oh my god 600 reais pra você gastar com pacote premium cara velho os caras tão loucos mano os caras tão malucos por gastar uma grana dessa e é claro isso não vale só pra coach de sedução e pra desenvolvimento pessoal isso vale também pra aquelas coisas de nofap que eu sei que tem ouvintes que acham que o nofap é interessante mas tem cara que gasta 200 300 reais com isso é um desperdício cara e se não assinou nofap cara é só você parar aos poucos de ver pornografia e acabou velho não tem algo que você fica gastando um cursinho desse valor absurdo pra você fazer isso cara mano os caras querem um método milagroso um coach que passa um ar de confiança e os caras gastam uma grana absurda mano o curso desse último coach que eu citei é o valor do como é que chama auxílio emergencial cara que teve aí então tem cara que gasta o valor de um auxílio emergencial num curso de um coach e pior pra ensinar um monte de groselhas por causa de mulher mano cara isso aí é muito bizarro muito bizarro mesmo aí já viu né então tome muito cuidado com esses tipos de caras e não cai na conversinha deles beleza mas bem eu acho que eu falei tudo agradeço a quem acompanhou até o fim se eu esqueci algum ponto comente aí nos comentários porque eu quero saber a opinião de vocês e falem se vocês concordam com tudo que eu falei se vocês discordam de algum ponto se vocês já caíram na conversinha desses coaches ou conhecem alguém que foi na onda disso comente aí como foi a experiência pra passar pro pessoal e descendo a lei é mesmo a respeito de tudo isso beleza e é isso aí obrigado por terem gostado do episódio mais uma vez peço pra vocês dar um like pra ajudar comente também pra engajar bastante e compartilha com seus amigos afinal isso dá uma força muito grande aqui no nova vertente beleza é isso é isso meus amigos obrigado por tudo e até o próximo episódio fui meus amigos caras eu tô só o bagaço tô muito arregaçado eu ainda tinha um negócio pra fazer hoje vai ser uma pica significa você ouviu Shadow em MVP